A gente vem com uma proposta aqui que foi formulada a partir de um pleito do Conceia, através do controle social, com o apoio da Aliança pela Alimentação Saudável, que é a nossa campanha que a gente está lançando hoje no Estado, que é restaurantes populares urgentes para muitos e importantes para todo mundo. Então, a gente vem com essa campanha, com essa mobilização social. Isso é um pleito do Conceia que a gente está tentando trazer para o Legislativo desde o início da pandemia, porque fome não é novidade, porque temos Covid-19. Então, eu vou trazer aqui agora, na figura de presidente do Conceia e na figura de uma professora universitária do curso de nutrição, de uma faculdade pública, de ensino público gratuito, o debate técnico que a gente precisa para que essa iniciativa não caia por terra novamente. Por mais que a gente já teve um restaurante popular no Estado, a gente não tem mais. Então, a gente precisa garantir que isso seja um apoio ao sul-mato-grossense constante, de maneira adequada, digna, saudável. Exatamente, uma política estadual que não pare em nome de uns, porque ela vai atender todo mundo. Então, o que a gente quer nessa questão? Então, é importante que a gente frise que a fome é uma das representações das injustiças sociais mais cruéis que a gente pode ter, e sabemos que atinge de forma mais contundente setores historicamente marginalizados na sociedade. Então, a gente tem aí problemas com a população indígena, população negra, população periférica, mulheres, mulheres solteiras. Então, a gente tem as ditas minorias, que não são minorias numéricas, mas são minorias representadas, bem afetadas pelo problema da fome. Então, dados atuais do Brasil, que a gente tem aí o Vigisã, que é o inquérito de segurança alimentar e nutricional que foi feito durante a pandemia, com bases aí de amostragem nacional, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, né? De um total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar e nutricional, 43 milhões desses não tinham alimento suficiente no dia que foram entrevistados, e 19 milhões de brasileiros enfrentam a fome, ou seja, a insegurança alimentar e nutricional, o que é inconcebível, principalmente no Estado, por exemplo, como Mato Grosso do Sul, que se gaba da sua produção agrícola, a sua pecuária, tem isso aí como sua bandeira, produção de alimentos e a gente convive com essa injustiça tão contundentemente no nosso dia a dia, né? Quem nunca saiu de casa aí, não viu uma pessoa passando fome na rua, não tá saindo de casa ultimamente. E aqui também mostrando a evolução que a gente tem, né? Ou uma involução do direito humano à alimentação adequada, que a gente mostra a evolução do Brasil de 2004 até 2019, 2020 aí, né? Que aí em verde a gente pode ver que a gente tinha um avanço na segurança alimentar e nutricional até a PNAD de 2013, aí onde 77% da população brasileira gozava do direito de ter a segurança alimentar e nutricional, e a gente cai para cerca de 44% da garantia desse direito aí na época da pandemia. Então, a gente tem aí um crescimento da insegurança alimentar e nutricional em todos os níveis, a leve, a moderada e a grave, né? Com uma evolução aí desse direito da alimentação adequada e saudável. A gente pode ver que a gente não tem dados que a gente chama desagregado para o Mato Grosso do Sul, a gente vai ter aí o Fórum Brasileiro de São lançando esse ano dados estaduais, mas o que a gente tem aí, né, para a gente ver o impacto da pandemia e do avanço da miséria e da pobreza na região centro-oeste do Brasil, é os dados comparando aí dois anos muito próximos, que é a pesquisa de orçamentos familiares de 2018 e o inquérito do Vigissan de 2020, comparando aí, né, em verde, são as pessoas em segurança alimentar e nutricional, né? Então, a gente tem aí uma redução de praticamente 20% dessa segurança absoluta e um crescimento aí dessa barrinha vermelha e azul, que são as preocupantes, mais imediatamente, em dois anos, né? Então, a gente tem aí um problema urgente para poder resolver. E como a professora Oswald Nett lembrou brilhantemente, né, quando a gente tem fome, é uma falha das políticas públicas do Estado em garantir renda, educação e acesso à alimentação, a gente tem que chamar atenção aí para os nossos números econômicos, que a gente tem um salário mínimo hoje, né, de 1.212 reais e uma cesta básica em Mato Grosso do Sul, que está custando metade desse salário, né? Então, com uma variação, a segunda maior do Brasil, se não me engano, para o período de 2021, de 25% de aumento, quase 26% de aumento no Estado, né, que são dados do GES aí para fevereiro de 2022. A gente tem aí também a questão da taxa de desemprego do Mato Grosso do Sul, que é cerca de 6,4%, foi comemorada aí como acho que a terceira menor do Brasil, mas a gente ainda tem que ficar preocupado com esse número, porque na hora que a gente olha para os trabalhadores, né, que dizem que tem uma renda, 35% do Estado, quase 36%, estão no trabalho baseado na informalidade, sem nenhum direito aí trabalhista garantido, né, a questão da seguridade social através do INSS e até acesso ao programa de alimentação do trabalhador, também não garantido aí por causa dessa informalidade do trabalho. Então, isso aí são dados de fevereiro de 2022 também, aí da PNAD, da Pesquisa de Amostra de Domicílios do IBGE, que ela é contínua, ela não para, né, e a gente conta ainda aí com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 10,54%. Inflação essa que é sentida de forma diferente na compra dos alimentos, né? Quem ultimamente não foi ao supermercado aí, tomou um susto com a conta, duas, três sacolas, a gente está pagando 200, 150 reais, né? Então, manter uma casa com 5, 6 pessoas tem que ficar cada vez mais caro quando a gente fala de alimentação. Então, a gente chama aqui, né, o Conceia, em parceria com a Aliança Pela Alimentação Saudável, Adequada e Saudável, a gente chama a atenção que pandemia dá fome, né? Durante a pandemia, o número de pessoas em situação de pobreza no Mato Grosso do Sul soltou para 580 mil pessoas. Se a gente for pensar aí que nós somos um Estado com uma perspectiva de ter mais ou menos aí 3 milhões de pessoas, a gente está falando aí de um sexto do nosso Estado, um quinto do nosso Estado em situação de pobreza, né? Então, discutir distribuição de renda e acesso e a alimentação, né, de forma digna, é muito urgente no Estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui dados da Fundação Getúlio Vargas, né, que 37% dos lares de Mato Grosso do Sul não possuem alimentação regular, né? Isso aqui é no sentido de eu não saber o que eu vou comer amanhã, né? E entraram na pobreza aí no Estado do Mato Grosso do Sul equivalente a dois municípios de Nova Andradina ou quatro municípios de Terenos ou 13 municípios de Araguari, né? A gente coloca aí portes de municípios diferentes para a gente ver o tamanho do problema, né? A urgência do problema. Levando para o debate técnico o problema, né? A gente tem que lembrar da nossa lei orgânica que está na nossa Constituição Brasileira, né, de segurança alimentar e nutricional com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Essa lei, ela cria o CISAM, que estamos aqui representados na figura da CAISAM e do Conselho Estadual, né? Com órgãos e entidades de SAM e o governo trabalhando aí para a gente ter um arcabouço de proteção social da alimentação adequada e saudável, né? Então, esse arcabouço a gente chama de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional que principalmente vem aí com o fomento do PNAE e o PAA. O PNAE que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar que é um dos maiores programas institucionais do mundo de alimentação, ele alimenta quase 50 milhões de pessoas por dia e o Programa de Aquisição de Alimentos que é um programa de incentivo aí do governo federal, né? que atua no nosso estado, para que a gente compre e sustente, né? Fomente a vida do homem do campo através aí da agricultura familiar. E chama atenção aqui hoje para o debate que cabe, né? Dentro do cenário que eu mostrei para vocês, três equipamentos de segurança alimentar e nutricional, que é o banco de alimentos, que a gente tem um aqui em Campo Grande, no estado, cozinhas comunitárias que podem ser através do PAA fomentadas ao longo do estado e hoje que a gente vai discutir que é o restaurante popular. Então o que é esse restaurante popular, né? Assim, tecnicamente o que a gente está discutindo aqui, o que ele é objetivo? Ele quer ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população de baixa renda, vulnerabilizados, né? Em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então a gente quer atender aqui o trabalhador informal, a população de rua, a população de baixa renda, a população atendida pelos programas de distribuição de renda, né? A população aí que depende de uma alimentação na rua também, né? Por causa do local de trabalho e a gente também quer, como objetivo desse restaurante popular, promover a alimentação adequada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares regionais, porque a gente também tem toda a questão cultural, de tradicionalidade, regionalidade para poder resgatar. E a gente também, né? Convivendo paralelamente aí no estado com a fome, nós somos o estado que mais tem mortes atribuídas ao excesso de peso, né? Que tá aí onerando o SUS com diabetes, hipertensão, doenças crônicas, né? Então a promoção da alimentação adequada e saudável vem aí no combate de duas frentes, de dois problemas relevantes dentro do estado. Então, o que a gente sabe de restaurante popular do Brasil, né? A gente tem 135 unidades de restaurantes populares no Brasil já, que servem até mil refeições por dia. Então, são equipamentos de promoção de alimentação de grande porte e o preço geralmente varia entre R$1 a R$4, dependendo do público. Apenas três capitais no Brasil ainda não contam com esse equipamento de SAM, né? Que é Rio Branco, no Acre, nós aqui no Mato Grosso do Sul e Florianópolis, em Santa Catarina. Todas as outras capitais, inclusive o Distrito Federal, contam com pelo menos uma unidade de restaurante popular, tendo capitais aí que tem 10, 12 equipamentos desses instalados no seu território. Só que aí na hora que a gente vai para o debate técnico, como é que a gente quer esse restaurante popular, né? A gente quer isso dentro de algumas regras que fomentem não só alimentação adequada e saudável, mas que construam um arcabouço de seguridade social aí para outros setores da sociedade também, além daquele que vai utilizar o restaurante. Então, como que a gente pretende fazer isso, né? A gente pretende inicialmente propor os municípios acima de 100 mil habitantes e o acesso universal a qualquer cidadão desses municípios, né? Que o restaurante popular, ele precisa ser aberto à população, ele precisa ser uma identidade do município, né? O cidadão precisa se reconhecer ali dentro e a prioridade dele vai ser grupos populacionais específicos em situação de insegurança alimentar e nutricional ou vulnerabilidade social, de maneira que o pessoal da ciência social classifica aí brilhantemente. E a gente pretende propô-los inicialmente, né? Em áreas centrais da cidade para trabalhadores de baixa renda, trabalhadores informais e população de rua, entendendo aí tecnicamente que eles funcionam melhores instalados inicialmente nessas áreas centrais da cidade, né? Com estruturas mais robustas, com acesso, com logística aí para atender, né? E depois eles são migrados em outras unidades para as periferias das cidades de acordo com o avanço do programa. E na nossa proposta, né? O que a gente quer garantir, o que a gente não abre mão de forma nenhuma? É que a gente tenha comida de verdade dentro desses restaurantes, né? Que eles sejam feitos de forma a oferecer a alimentação adequada e saudável de forma universal a qualquer pessoa que acessar esse restaurante. A gente quer que os alimentos utilizados dentro desse restaurante venham da agricultura familiar, assim como é a política dentro do PNAE, que eles venham através do programa de aquisição de alimentos, que ele gere renda para o homem do campo, né? Para aquele homem do campo, não aquele que já tem condições, mas aquele que é o trabalhador rural, que põe a mão na terra, que produz alimento orgânico, alimento de qualidade, agroecológico. E a gente também quer que esses espaços sejam espaços de integração, de ensino, de cultura, de tradição, de onde você vá para comer a comida regional do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente se reconheça ali dentro daquele espaço como espaço nosso, que a gente tem que se apropriar. Então, a gente precisa garantir pelo menos isso, né? Para que a gente trabalhe aí em dois pontos de problemas, que é a fome e, de certa forma, outro problema que é a obesidade dentro do Estado. E dessa forma, trabalhando com restaurantes em áreas centrais, com uma estrutura e uma logística adequada, levando renda para o homem do campo, a gente também consegue gerar emprego, né? Porque a gente vai precisar de mão de obra dentro desses restaurantes. Então, a gente vê vários pontos aonde a sociedade ganha quando a gente obedece esse critério técnico do restaurante, né? De garantir a comida de verdade, a comida que vem do campo, a comida agroecológica, a comida livre de agrotóxico, por exemplo, né? E que a gente integre aí vários setores da sociedade, a educação, a saúde, na promoção da alimentação adequada e saudável. A nossa proposta, como a gente pensou, foi inspirada no programa Bom Prato de São Paulo, aonde a gente tem um financiamento bipartite desse programa, né? Então, o Estado, através da SEDACH, a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, ia fazer o repasse financeiro para o funcionamento do restaurante, né? E esse financiamento vai depender do número e do tipo de refeições fornecidas, porque esses restaurantes podem oferecer mais de um turno de refeição, pode ser janta, pode ser almoço, pode ser café da manhã, né? Então, e dependendo do público que ele vai atender numericamente falando, calculados através do índice de vulnerabilidade, o tamanho do município. Quanto mais é vulnerável o município e maior a sua população, maior ele ia receber um repasse do Estado, né? Então, o Estado ficaria responsável pelo repasse e compra dos alimentos aí para o funcionamento do restaurante popular. E ao município caberia a gestão local, né? Que é o fornecimento aí da infraestrutura, tanto física quanto de equipamentos e também o fornecimento da mão de obra, né? Que vão atuar aí dentro desses restaurantes com a opção do município complementar esse repasse do Estado aí com recursos próprios na parte do custeio das refeições. E aí o que a gente propõe, né? Para o início de programa de restaurantes populares no Mato Grosso do Sul é um valor de R$3,50, né? Por refeição, quando for almoço, e R$1,50 quando for café da manhã. Almoço ou jantar é esses R$3,50, né gente? Perdão, eu esqueci de falar do jantar. E com os beneficiários do Vale Renda, que é um programa estadual com isenção de 50% desse valor e com crianças até 6 anos sendo isentas desse pagamento e pessoas em situação de rua cadastradas por meio das Secretarias Municipais de Seguridade Social também com acesso gratuito a essa alimentação. E a sugestão técnica para que isso funcione bem é que a localização seja central nas cidades com bastante acesso e linhas de transporte público para a população de fato acessar esse restaurante de forma contínua e coesa, né? E com atendimento inicialmente das periferias por meio de refeição transportada, né? Então com a intenção de construção de outras unidades adicionais que sejam adequadas à atividade. Porque a gente tem que pensar no critério técnico também de vigilância sanitária onde a gente vai ter que ter um equipamento de segurança alimentar e nutricional robusto para produzir refeições de forma segura, né? No ponto de vista microbiológico e conseguir isso nas periferias é um pouco mais difícil então a gente pensa aí inicialmente numa unidade bem robusta, central que trabalhe com refeição transportadas para menores unidades de apoio nas periferias ou zonas de maior vulnerabilidade social do município. Então a gente quer com esse programa fortemente bater na tecla que isso é um fomento à agricultura familiar um fortalecimento do homem do campo, né? Que aqui no Mato Grosso do Sul tanto se fala tanto se diz, tanto se promove a respeito disso a gente precisa fortalecer esse agricultor familiar, né? porque é ele que põe comida da mesa do brasileiro então a gente quer pelo menos 30% da compra do restaurante popular garantida, né? pelo PAA aí que o programa restaurante popular do Mato Grosso do Sul entre dentro do PAA do Estado garantindo renda e emprego dessa maneira. E outra coisa também que a gente não pode abrir mão na hora que a gente evoca o guia alimentar da população brasileira a gente tem que fazer promoção da alimentação adequada e saudável de uma forma séria de uma forma íntegra íntegra, né meu povo? porque a gente tem que falar aí de comida de verdade a gente não pode oferecer qualquer tipo de alimentação dentro desses restaurantes além dela ser digna ela tem que ser segura do ponto de vista microbiológico e também epidemiológico de forma que ela não promova doença então eu tenho que oferecer alimentos in natura e minimamente processados a gente tem que banir os ultraprocessados dos nossos restaurantes populares, né? tem que fazer aí o respeito à cultura a tradição e a regionalidade do Sul Mato Grossense a gente tem que se enxergar na comida que está sendo produzida nesses restaurantes tem que acontecer promoção da saúde, né? combate a desnutrição combate a obesidade combate as doenças crônicas e de uma maneira geral aí pensar aí nisso como um equipamento permanente de proteção da saúde proteção da educação proteção social e que isso não pode ser um programa que pare simplesmente de uma hora pra outra então a gente quer isso de uma maneira de gestão pública e garantida em lei a gente não abre mão, né? que isso seja um arcabouço jurídico do estado do Mato Grosso do Sul porque restaurante popular já está documentado na literatura científica e na experiência dos outros estados brasileiros que é um importante papel na seguridade social, né? ele não pode ser sazonal ele precisa ser regulado pelo governo e pelo controle social ele tem que ser totalmente livre do conflito de interesse, né? servindo ao interesse dos mais vulneráveis a gente não pode ter dentro dele nada que comprometa a promoção da alimentação adequada e saudável de acordo com o nosso guia alimentar e as diretrizes do Ministério da Saúde a gente precisa proteger a saúde e a dignidade dos nossos cidadãos precisa gerar emprego através desse programa na cidade e fomento na economia do pequeno agricultor e a gente também precisa que isso vire espaços aí de capacitação de estudantes e de aprendizagem tanto aí de cursos técnicos cursos de graduação e de profissionalização também porque essas cozinhas de restaurantes populares tem esse caráter também de ensino pesquisa e extensão retornando aí para a população de forma a ser uma política pública também então meu povo a minha mensagem aqui hoje é que Mato Grosso do Sul merece e precisa de um programa de restaurantes popular porque é urgente para muitos importante para todo mundo né? então a gente deixa aqui que fome não se anestesia fome se cura então isso precisa ser um programa constante um programa totalmente íntegro que a gente não perca o controle desse programa de forma nenhuma e que ele continue aí para garantir cada vez mais a dignidade do sumato grossense então eu deixo aqui para vocês o nosso pedido em nome da aliança pela alimentação saudável que eu sou membro a nossa petição pública para que a gente leve também a essa casa retorne a essa casa o desejo do sumato grossense por esse arcabouço jurídico né? então está disponível para vocês no site da aliança pela alimentação saudável os restaurantes populares no Mato Grosso do Sul gente para muitos e importante para todos eu termino aqui a minha fala eu queria agradecer muito a oportunidade que a casa da democracia deu ao conselho de falar aqui hoje Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul